Olha só como ficou o carro. A avaria aqui na frente, ó, é até pequena comparada com a traseira do veículo. A traseira ficou completamente amassada. Inclusive, o porta-mala nem abre. Carro que o Tiago comprou há apenas dois meses, por isso não tinha seguro. O que aconteceu aqui? Foi uma confusão no trânsito, aqui na Avenida Eurico Viana, na Mansões Goianas. O Tiago estava no carro com a esposa e com o bebezinho deles, de apenas uma semana. Estavam indo para a casa da sogra. Tinha uma caminhonete parada ali na Avenida. Ela não poderia estar parada lá, porque o sinal estava aberto, estava verde. Mas ela queria virar ali, Joãozão, ó, à esquerda. E ali a conversão é proibida. O Tiago veio atrás, deu uma buzinadinha para o motorista da caminhonete e seguiu em frente. E aí ele seguiu em frente, só que, na verdade, ele deu a volta e veio atrás do Tiago. Foi proposital, então, essa batida, hein, Tiago? Certeza foi. Isso não tem nem como negar. Porque, como mostram nas filmagens que eu tenho aqui, ele pega, já bate e já acelera o carro para ir embora. Se fosse uma pessoa que não fosse proposital, ele teria parado, teria conversado, né, para ver que poderia ser feito, né. Mas ele não, já bateu e já saiu correndo de propósito, entendeu? E aí você foi atrás para tirar a satisfação e para ele pagar pelo dano que você teve, né? Correto, mas meu carro é 1.0 e o dele é um carro mais potente. Provavelmente 2.8, 3.0 e eu não consegui alcançar ele. E ele estava dirigindo, assim, de uma forma, digamos, meio ignorante. Não, ele estava totalmente transtornado, porque ele, na que ele deu a volta lá na rua de baixo, ele já entrou na contramão ali, subiu ali em cima da ilha ali, quase atropelou um motoboy lá na parte de baixo, em frente à comurgue. Ele já entrou transtornado na avenida ali, na que ele parou na rua, que eu tenho as filmagens, o povo que estava lá na porta viu que ele desceu totalmente transtornado. Provavelmente, não sei dizer o que está acontecendo com ele, mas ele estava bem transtornado. E já saiu, já logo em seguida, cantando pneu e indo embora. E você não registrou a ocorrência na polícia porque você não conseguiu pegar a placa? Ainda não. Graças a Deus, na frente da casa onde ele parou tem a câmera. Estou só esperando a pessoa que mora lá, né, a senhora que mora lá, voltada à viagem dela. E assim que ela voltar, você está conseguindo pegar a placa dele. E você já conseguiu reunir várias imagens de outros circuitos, né, de segurança, inclusive que mostram o rosto desse cidadão. Sim, com certeza. Ele já tem as imagens lá dele descendo do carro, olhando na frente do carro dele, depois que ele bateu, né, e saiu correndo. E ele parando, todo preocupado com o que aconteceu e depois já saindo correndo de novo. Tiago, aqui você não vai gastar menos de dois mil reais para arrumar não, né? Com certeza não. Tem que trocar a placa para choque, para lama, lateral aqui. Com certeza não fica menos de dois mil, não. E com o bebê pequeno em casa o gasto é grande, hein, rapaz? Sim, muita fralda, muitas coisas. E agora, o que você espera então? Você espera que esse motorista seja identificado e responsabilizado, e que pague pelo dano, né? Com certeza, porque eu não tenho condições de pagar. Eu comprei esse carro faz só dois meses, né, eu estou esperando minha moto liberar a placa para eu fazer o seguro dele, e não tenho o seguro ainda, então eu não tenho condições de pagar ele, o conserto dele. E aí E aí Obrigado.